Música Gênese no lar, evangelho no coração Celebrando o dia 14 de dezembro Iniciamos com a manhã rica de oração, de intercâmbio, de elevação Rogando a Deus, nosso Pai Ao Mestre Jesus e os seus mensageiros Que sejamos todos envolvidos Nesta corrente do bem Que a mensagem viva do evangelho Possa pulsar junto Com o nosso coração E se curva Que aclimata a mensagem Que tenhamos sabedoria Para seguir adiante A partir do incentivo E do conselho Que será dado esta manhã Vamos Juntos com Kardec Abrir o evangelho No capítulo 7 Intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito Allan Kardec Se inspirou Nas palavras de Jesus Registrada por Mateus No capítulo 5 Verso 3 Bem-aventurados os pobres de espírito Pois que deles É o reino dos céus Agora Nós vamos Dialogar Com Os espíritos Que nos instruem Abordando o tema Orgulho e humildade Especificamente No item 12 Que vai dar o tema Para o nosso encontro Maior Aquele Que mais Amou Farei a leitura E convido-os Para nos acompanhar Homens Por que vos queixais Das calamidades Que vós mesmos Amontoastes Sobre as vossas cabeças Desprezastes A santa e divina Moral do Cristo Não vos espanteis Pois De que a taz Da iniquidade Haja Transbordado De todos os lados Generaliza-se O mal-estar A quem Inculpar Se não A vós Que incessantemente Procurais Esmagar-vos Uns aos outros Não pode ser felizes Sem mútua benevolência Mas Como pode a benevolência Coexistir Com o orgulho O orgulho Eis a fonte De todos os vossos males Aplicai-vos Aplicai-vos Portanto Em destruí-lo Se não lhe quiserdes Perpertuar As funestas Consequências Um único Meio Se vos oferece Para isso Mas Infalível Tomardes Para a regra Invariável Do vosso proceder A lei do Cristo Lei que Tendes Repelido Ou faceado Em sua Interpretação Por que a vez De ter Em maior estima O que brilha E encanta os olhos Do que Toca o coração Por que fazeis Do vício Na opulência Objeto De vossas Adulações Ao passo Que desdenhais Do verdadeiro mérito Na obscuridade Apresentem-se Em qualquer parte Um rico Debochado Perdido De corpo E alma E todas As portas Se lhe abrem Todas As atenções São para ele Enquanto Ao homem De bem Que vive Do seu trabalho Mal se dignam Todos De saudá-lo Com um ar De proteção Quando A consideração Dispensada Aos outros Se mede Pelo ouro Que possuem Ou pelo nome Que usam Que interesse Podem eles ter Em se corrigirem Seus defeitos Dá-se o inverso Se a opinião Geral Fustigasse O vício Dourado Tanto Quanto O vício Em andragios Mas o orgulho Se mostra Indugente Para Contudo O que O lisonjeia Séculos De cupidez E de dinheiro Dizeis Sem dúvida Mas por que Deixastes Que as necessidades Materiais Sobrepujassem O bom senso E a razão O que há De cada um Querer elevar-se Acima do seu irmão Desse fato Sofre hoje A sociedade As consequências Não esqueçais Que tal Estado De coisas É sempre Sinal Certo De decadência Moral Quando O orgulho Chega Ao extremo Tem-se Um indício De queda Próxima Porquanto Deus Nunca deixa De castigar Os soberbos Se por Vezes Consente Que eles Subam É para Lhes dar Tempo A reflexão E a que Se emendem Sobre os Golpes Que de Quando em Quando lhe Desfere No orgulho Para os Advertir Mas Em lugar De se Humilharem Eles Se revoltam Então Chega A medida Deus Os abate Completamente E tanto Mais horrível Lhes é A queda Quanto Mais alto Haja Um subido Pobre Raça Humana Cujo Egoísmo Corrompeu Todas as Sendas Toma Novamente Coragem Apesar De Tudo Em Sua Misericórdia Infinita Deus Te Envia Poderoso Remédio Para os Teus Mares Um Inesperado Socorro A Tua Miséria Abre os Olhos A Luz Aqui Estão As Almas Dos Que Já Não Vivem Na Terra E Que Te Vem Chamar Ao Cumprimento Dos Deveres Reais Eles Te Dirão Com Autoridade Da Experiência Quanto As Vaidades E As Grandezas Da Passageira Existência São Mesquinhas A Par Da Eternidade Dir Dirtião Que Lá O Maior Aquele Que Haja Sido Mais Humilde Entre Os Pequenos Deste Mundo Que Aquele Que Mais Amou Os Seus Irmãos Será Também O Mais Amado No Céu E os Poderosos Da Terra Se Abusaram Da Sua Autoridade Ver-se-ão Reduzidos A Obedecer A Seus Servos Que Finalmente A Humildade E A Caridade Irmãs Que Andam Sempre De Mãos Dadas São Os Meios Mais Eficazes De Se Obter Graça Diante Do Eterno Adolfo Bispo De Argel 1862 Meus Amigos Minhas Amigas Inicialmente Muito Obrigado Pelo Apoio Ao Projeto Da Casa De Kardec Estarmos Juntos Sempre Favorece Aquele Sentimento De Lealdade A Busca Pela Coerência Pela Honestidade Pela Nobreza De Caráter Pela Educação No Comportamento Pela Sinceridade Dos Propósitos Pureza Da Alma A tentativa Permanente Inspirados Por Jesus Em não Tergiversar Diante Do Bem Não Postergar Não Hesitar Adquirirmos A virtude Da coragem Moral Do Do Enfrentamento Eles Eles Felicitam Eles Comemoram Por termos Deixado De lado Interesse Pessoal Negativo E nos Disponibilizarmos Para este Encontro Bem Bem-aventurados Os Pobres De Espírito Essa Reflexão Uma das Mais Oportunas Em todos Os Tempos Na História Humana Nos Surpreende Analisar Um texto De 1862 Que Trata Das Complicações Morais Da Sociedade Sofre Hoje A sociedade As Consequências Das Escolhas Do Orgulho Decadência Moral 1862 Nós estamos No ano 2021 Mais de 150 Anos Se passaram E A sensação Que temos Que aquele Período Do século 19 Era Muito Acanhado Sobre o ponto De vista Da decadência Moral Perto do que Se vê Hoje Uma vez Que o mundo Era bem Diferente Aliás As Regras A Punição O Regime Ditatorial Em muitos Lugares O pulso Firme Da igreja Dos reis E etc Então as Imperfeições Muitas Vezes Ficavam Circunscritos Aos Bastidores Suporte De vista Dos guetos Morais Que Eram Sugeridos Como eu costumo Brincar Dizendo Nos corredores De Versalhes Mas diante do rei Todo mundo Era bonzinho Justo Mesma Conduta Dos dias De hoje Em alguns Casos Sim Em outros Não Uma vez Que Por mais Que Estamos lutando Pela liberdade Desde os tempos Da Grécia Antiga As lutas Estoicas Dos espartanos Para tentar Proteger Aquele povo Que iria Depois Ser a base Da filosofia Do mundo Ocidental Brigavam Pela liberdade Para lutar Pela democracia Quantas lutas Ao longo Do tempo E hoje A humanidade Conquistou Caminhou Bastante Sob o ponto de vista Da liberdade Mas se estabeleceu Também Um estado Confuso De libertinagem Que por sinal Se apoia Nos ideais De liberdade Mas na verdade É para que A concupiscência Para que A corrupção Para que A prostituição Dos valores Espirituais Sejam Normatizados Normalizados Como se vê No nosso Ambiente social Favorecido Pelas Por aqueles Veículos Que deveriam ser De propagação De notícias Reportagens A retratar A realidade E nós Temos E nós temos Hoje A clara A clara Noção De que Até estes Se tornam Veículos Para divulgar Mentiras E como Massa de Manobra Percentual Maior Da humanidade Continua Sem O que Ela mais Precisa Educação Com revestimento Moral Com uma Filosofia Pautada Na espiritualidade Não estou Falando de Religião Estou falando De espiritualidade Porque as Religiões Quando Aplicadas Elas divergem Mais Do que Agregam Não que as Religiões Sejam Culpadas Mas aqueles Que as Representam Fazem Trampolim Para o Mesmo Poder Que está Fora Da igreja Fora Das Religiões Seja a tradição Que for Não estou Particularizando Estou falando Do ponto de vista Geral Sentimento De falência De dificuldades De dores É a representação Da soberba Que está sendo Castigada Esse texto É muito Importante A princípio Ele dá Uma ideia De que Deus está Castigando Os homens Sem o Conhecimento Da reencarnação Uma Noção Clara Da lei Do progresso Nós daríamos Razão A Adolfo Lendo No pé Da letra Essa notícia Deus Está Punendo Nos dias Atuais De pandemia Ano 2020 Está finalizando Observemos Que caos Se tornou O mundo Há 100 anos Atrás Uma pandemia Criou um problema Seríssimo Na sociedade Vocês se recordam Da gripe Espanhola Ela matou Mais de 100 Milhões De pessoas Embora Esses dados Sejam Divergentes Uns falam 50 80 100 Mas observemos Como que A ciência Progrediu A tecnologia Avançou Que hoje Esse número De mortes Quanto ao Covid-19 É infinitamente Menor Comparando com Esses números De 1918 1920 Então Esses flagelos Destruidores Na verdade São fenômenos Naturais Que surgem Inclusive Favorecido Pelo número Muito maior De Habitantes No planeta Certo As consequências Sempre serão maiores Do que a do passado Quando tinha menos Pessoas Isso é uma questão Muito simples De analisar Mas foi Deus Que mandou o castigo Para a humanidade Não Foram os homens Que criaram Esse problema O interessante Porque Adolfo Fala Até a metade Do texto De um problema Global Nós estamos Lidando Com um problema Que nós Criamos Certo? Então ele fala No sentido Comunitário Ou Da comunidade Planetária Mas observemos Que da metade Para frente Ele Vai dialogar Na primeira Pessoa Depois Que ele Coloca os espíritos Vindo ao mundo Para aconselhar Os homens Observe No último parágrafo Só para se dar um Para a gente ser prático Pobre raça humana Cujo egoísmo Corrompeu Todas as sendas Toma novamente Coragem Apesar de tudo Em sua misericórdia Infinita Deus te envia Poderoso remédio Para os teus males Um inesperado Socorro A tua miséria Abre os olhos A luz Aqui estão As almas Dos que já Não vivem Na terra Então nós Os homens Criamos os problemas E aprendemos No evangelho Segundo o espiritismo No livro dos espíritos No céu e o inferno Toda obra Kardeciana Que é onde tem o mal Se descobre o remédio E não foi Deus Que inventou a dor Aliás Esse é um pensamento Do espírito Emmanuel Certa feita Chico traduziu Esse pensamento Dizendo assim Foram os homens Que inventaram Os problemas Porque se fosse Deus Ele não deixaria Os homens Descobrir a solução Compreenderam? Então A dor Ela é um resultado Da escolha humana Mas o próprio homem Vai encontrar a solução Então o homem Vai desenvolver os remédios Aí o Chico disse assim Se fosse o homem Se fosse Deus Que inventou a dor Ele não permitiria Que o homem Inventasse a penicilina Inventasse os sedativos Ele não iria permitir Então os homens Inventamos Criamos problemas Nós teremos que acionar A nossa inteligência Para vencer os problemas O interessante Que no meio desse processo Aí entra a intervenção divina Envia os espíritos Os espíritos vieram E disseram assim Vem cá gente Vamos fazer um evangelho Todas as manhãs Para a gente dialogar Sobre como nós podemos mudar Tudo isso Os espíritos vieram Trazer fórmulas Para vacinas? Não Porque essas fórmulas Têm que ser desenvolvidas Pelos homens Fiz-me claro Naturalmente Os infectologistas A turma da ciência Que ainda está vinculada A terra Podem ajudar os homens Inspirando-os No desenvolvimento De vacinas Mas é inspirando Sem dar um passo Acima Das próprias pernas Da humanidade Porque senão seria Contraproducente A evolução planetária Certo? Então quando Alguém me pergunta Carlos Alberto Está tendo uma corrente Corrente de orações O espírito Bezerra de Menezes Vai visitar os lares Tal dia Às sete horas Para colocar Uma Uma vacina Para colocar um remedinho Para matar o vírus Olha Se o doutor Bezerra O nosso Preclaro Apóstolo do Cristo Estiver fazendo isso Me desculpe Mas doutor Bezerra Eu acho que ele Regrediu espiritualmente É diferente A gente falar assim Doutor Bezerra Mensageiros do alto Nos socorram Nos fortaleçam moralmente Pode ter certeza Que ele vai vir E ajudar Agora Pensar que os espíritos Me desculpem Mas É uma terrível Lamentável Desinformação Doutrinária Os espíritos superiores Não se prestam Aliás Eles nos acompanham Para nos ajudar Porque a prova É nossa A prova Não é mais deles Eles não estão encarnados E ao mesmo tempo Estamos vivendo Um processo expiatório Colocando para fora A nossa inteligência O nosso potencial Para superar o problema Bom Agora nós vamos Para a parte final Do texto Que vai falar De uma forma Bem Bem direta Eles te dirão É isso que eu quis falar Os espíritos Não vão dizer Para todos Eles te dirão Por que? Ele está colocando Essa mensagem Bem particular Porque fomos nós Que nos prestamos Vir a eles Nós é que estamos Procurando Uma dica Então eles vão Te dizer Pedir e obtereis E isso não se dá Em dupla Em grupo Os espíritos Dialogam com você De uma forma particular Casa aberta Nós estamos De mãos dadas Sim Porque somos amigos E podemos nos completar Como almas gêmeas Almas irmãs Almas cristãs Um motivo Ou outro Dialoga Troca ideia Mas o que anda De mão dada É humildade E caridade E isso é íntimo Você não evolui Com ninguém Você evolui Só Como indivíduo Compreenderam O que eu quis dizer? A resposta Ela é pessoal E é ela Que vai dizer De onde você veio E para onde você vai A sua reação É a sua carteira De identidade espiritual Reação Significa Experiência E movimento Vou ser mais claro A ação Constrói A reação Do amanhã Porque a ação Repetida Fixa Caracter É educação É educação É formação De hábitos É estabelecer Reflexos Condicionamentos Aprendizado Fixação Nós Quando reagimos A reação Portanto Diz claramente Sobre a produção Da árvore A árvore É reconhecida Pelo fruto Então Se você quiser Analisar A árvore Não fique olhando Para a copa Não se detenha No externo Porque o externo Engana A árvore Tem que ser produtiva E nós estamos Agora falando Da árvore Cristã O cristão Para ser reconhecido Como seguidor De Jesus Ele produz Com humildade Com caridade O texto Vai dizer Aquele que mais Amou Aquele que mais Amou Procurou Investiu Abdicou Se esforçou Para praticar Os ensinamentos Do Senhor Se expressados Pela consciência Pela luz interior E assim Ele se torna rico Rico nos céus Pois a riqueza Da terra Engana Engana Tanto aqueles Que se apoiam Quanto aqueles Que negociam Aqueles Que se interessam Na riqueza Dos outros É muito simples Qual de nós Posso apostar A minhas fichas Todos nós Temos uma história De alguém Que convivemos Que era muito Abastado E que no dia Que perdeu Sumiu Todos que gravitavam Em torno Todos nós Temos histórias Que comprovam Exatamente O que Adolfo Está falando Sob o ponto de vista Geral Da vida A dizer o seguinte Que Nós participamos De tribos Sociais Essas tribos São sustentadas Por interesses Sejam Amoedados Em busca De privilégio E poder Sugere Que o diálogo Está Gravitando Em torno Das imperfeições É ilusão Acabou a ilusão Não tem sentido A tribo Permanecer reunida Vamos observar Na nossa história Quando jovens Quantas tribos Nós Frequentamos Alimentamos E quem sabe Líderes Porque essas lideranças Vão modificando Porque aquele grupo Como eu disse É transitório O indivíduo Começa a despertar Ele sai da tribo Ele vai para a cidadela Espiritual Ou seja O núcleo Que é importante Para ele Sobreviver espiritualmente Esse processo Se dá No tempo No espaço Na hora devida De cada um Essas tribos Elas Elas Perpetuam Porque elas São sustentadas Pelo orgulho E pelo egoísmo E pode ser Que você esteja Vendo Alguns corações Queridos Bem lá no meio Aí você diz assim Puxa vida Eu conheço Esse babado Numa linguagem Atual e jovial Eu conheço Essa treta O termo Que usa Quando tem Uma briga É esse Treta Eu conheço Esse borogodó Conhecemos Mesmo Porque nós Somos Frutos Nós somos Resultados Por isso Que nós Não condenamos Seria moralismo Mas nós Estudamos O fenômeno Para que a gente Possa se preparar Primeiro Para se candidatar Para ajudar E a gente Vai ser convidado Para trabalhar Exatamente Onde a gente Conhece Então não Pense você Que nós Estamos No lugar Errado Nós estamos Tentando Ajustar O que nós Contribuímos Para desajustar Por isso Estamos reencarnados No planeta Terra Por isso O nosso coração Fica perplexo Ontem Eu conversei Com um parente Que mora Na Califórnia Ele me disse Assim Vocês no Brasil Não sabem O que está Acontecendo Aqui Porque a mídia Esconde Nós estamos À beira De uma guerra Civil Porque já Foi comprovado Que a eleição Foi Fraudada E existem Grupos Radicais Ele está Falando De um dos Estados Mais importantes Nos Estados Unidos A Califórnia Ele disse Para mim Aqui está Pegando fogo Nos dois sentidos As florestas E na cabeça E no coração Das pessoas Aí a gente Pensa assim Meu Deus Temos que orar Da mesma sorte Você tem um noticiário Em que na Argentina Aprovou Na Câmara A lei Que regulamenta O aborto Quantos países Legalizaram A droga Com vários Discursos Que Convencem Convencem Mas os anos Se passaram E hoje Se constata O que aconteceu Com essas sociedades Depressão Suicídio Viciação Em massa No nosso país Um país Em que A impunidade Campeia A lei Aqui É do Levar vantagem Preso Só aqueles Ladrãozinho De galinha Corrupção Nos três Poderes O sistema De ensino Todo fragmentado A saúde Meu Deus Em compensação Um país Que se tornou Campeão De corrupção Na história Da humanidade Aonde Talvez Daqui uns Cem anos Essa dívida Seja paga E fica tudo Por isso mesmo E com milhões De pessoas Que Acreditam Que não Aconteceu Compreenderam Dentro de casa A geração Muito avançada Tecnologicamente Mas com profundas Dificuldades No campo moral Porque não tem Referência Falta referência E eu não estou Generalizando Porque existem Sim Muitos núcleos Em que a moral O amor A religiosidade São bandeiras São estandartes Bem fincados Mas o que se constata Os professores Nas escolas É que há uma Total desinformação Deseducação Desrespeito Com a polícia Desrespeito Com as autoridades Religiosas Desrespeito Com os Representantes Da educação Aí você fala Assim Meu Deus O mundo Está no fim Uma corrida Desenfreada Para se vacinar Para ficar livre E poder voltar A fazer o que fazia Antes E não se tem Certeza Nem dos Das vacinas Que estão sendo Oferecidas Aonde milhões Talvez bilhões De pessoas Serão Cobaias Observem Então se nós Fomos analisar Sob o ponto de vista Externo Sofre hoje A sociedade As consequências Argel Ou melhor Adolfo 1862 Se sofria A humanidade De x bilhões Do século XIX Talvez no máximo Um bilhão Imaginem hoje Perto de 8 bilhões De pessoas Essa frase Ela se agiganta Portanto Se naquele período Deus socorreu os homens Com a presença Dos espíritos Podemos concluir Que nunca foi Tão necessária A presença deles Junto do nosso coração Para nos dizer Sois filhos De Deus Espíritos Espíritos imortais Estamos em travessia Na terra A dor Tem prazo De validade Como a ilusão Teve Talvez Para nós Embora ainda De vez em quando A gente Busca Ser fisgado Como a traíra Num lago Por uma minhoquinha Chamada ilusão É o cântico Da sereia E estejamos Atentos Com humildade Para reconhecer Limites Perigos Estarmos Estarmos atentos E a caridade Que nos irmana Pois nós precisamos Uns dos outros Para que a gente Evolua individualmente E nada melhor Do que o amigo Para dizer não É muito melhor Do que um coleguinha Que bate nas costas E com cumplicidade Estimula Que a gente Permaneça Em franca Decadência Gênese no lar E suas surpresas Nas manhãs Na abertura Do dia Nos chamando A atenção Para o que Há de ser realizado Gênese no lar Nos envolve Somos aquelas Crianças Acomodadas Num berço Rico de carinho De misericórdia Amor Ofertado Pelos espíritos Que nos auxiliam Nessa jornada Eles sabem Como É desafiador A Estada na terra Na reencarnação Eles se tornaram Professores Por méritos E por isso Nos secundam Entristecem Sim Quando Optamos Pela rebeldia Ou pela indiferença Em alguns momentos Eles se afastam Porque nós fechamos A possibilidade De eles nos inspirar Mas eles ficam Esperando ao lado Aquele movimento De levantar o dedo E pedir Senhor me ajude E eles voltam Eles voltam Para trazer o remédio O remédio É o consolo É a amizade É o estímulo É a alegria É o lenço Que enxuga lágrimas É verdade E quando As coisas Se acomodam Eles repetem O que Jesus Dissera Bem-aventurados Os pobres De espírito Dizendo Que o maior É aquele Que haja sido Mais humilde Entre os pequenos Deste mundo Que aquele Que mais amou Seus irmãos Também será O mais amado Nos céus No evangelho De João Nós vamos Encontrar a expressão Pronunciada Pelo espírito Verdade Ou Naquele momento Em que Jesus Tinha sido Batizado Por João Batista Pronunciado Por um espírito De alta Envergadura Este é Meu filho Bem-amado Se referindo A Jesus Pois foi ele O mais humilde E o que mais amou Se num momento Histórico Mais complexo Quem sabe Mais difícil Do que a própria Segunda Guerra Mundial Por que não dizer? Ah, mas ali Houve mortes Sangrentas E etc Mas e a morte moral? E o sentimento De estar sendo Enganado E a dúvida? E a insegurança Diante de líderes Que não demonstram Autoridade moral? Alguns deles O fruto da árvore É de um total Despreparo Para lidar Com as questões Complexas Imaginemos os pais Vendo os filhos Desencarnarem Em situações Mais difíceis Essa sensação De Não poder Sair de casa Como assim? Ou estando em casa Você Inseguro Face Não a um 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 espírito doente Que possa entrar Na sua casa Para te assaltar Mas hoje A insegurança É contra um bichinho Invisível Então a humanidade Está sendo chamada Para rever E sair desse processo De uma forma A superar E dar um passo Adiante Na Busca do progresso Aqui a algum tempo Nós vamos entender O porquê Estamos vivendo Tudo isso E naturalmente Por que Que os espíritos Que nos tutelam Também estão Passando por dificuldades Porque Imaginem os Mentores Que acompanham Indivíduos Estão desestruturados Imaginem a Coletividade Dos espíritos Diante desse fenômeno Do lado de lá Temos espíritos Em situações Muito difíceis Eles podem estar Mais desesperados Do que o próprio Encarnado Que está aqui O mundo espiritual Ele é sustentado Pelos dramas Dos encarnados Também Então há uma Confusão Do lado de lá Pode ser Até pior Do que O que está Acontecendo Aqui entre os Encarnados Sabiam São especulações Não vem ao caso Entrar no mérito A questão É que nós Precisamos Sair disso E o objetivo É o fortalecimento Interior Se todos Se fortalecerem Nós vamos Contribuir Para que O nosso Semelhante Se fortaleça E a dica É Humildade E caridade Se eu não Tenho Condições De sair Fisicamente Para fazer A caridade Existem Várias Caridades Tem N maneiras De você Ajudar Quem sabe Você Não está Sendo chamado Para Exercitar Caridade Dentro de casa E antes Você não Tinha tempo Caridade do pai Caridade da mãe Caridade do esposo Da esposa Caridade do filho Para com o pai Caridade Pense nisso Quem pensa diferente Faz toda a diferença Gênese no lar Começamos a semana Muito bem Graças a Deus Esperamos Ter outras novidades E dar Boas respostas Diante Dessa escola Bendita Chamada Vida Ave Cristo Amigos Bom dia Para todos Tchau 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 Obrigado.